Salve, meus lindos! Vim trazer pra vocês, cara, o Toplane da SKT, tá bom? O maluco é muito brabo, challenge, jogando aqui de atrotstop, velho. O maluco é um monstro, velho. Vamos ver o meninão como ele se comporta. Meus lindos, eu lembro pra vocês que dia 30 de julho vai ter um sorteio no meu grupo, no Facebook. Primeiro link na descrição. Só entrar no meu grupo já tá concorrendo a 50 reais de RP. Segunda coisa, arroba xigomagno. Me sigam no Instagram, que dia 30 também vai ter um sorteio de uma análise, velho. Pra todos os meus novos seguidores. Fora isso, eu faço live no StreamCraft todo dia a partir das 13 horas. Beleza, velho? E é isso aí, velho. Sem mais delongas, vamos ver o meninão jogar, cara. Ah, lembrando que esse aqui é um game no challenge da Coreia, tá, rapaziada? Então não é pouca bosta, não. Beleza. Vamos ver aqui, olha. As primeiras trocas não foram muito favoráveis pra ele. Essa matchup contra... Nice. Ele continua andando reto. O Jace acabou pensando que ele ia dar um passinho pra trás, né, cara? O Jace foi esperto, vai, também. Felizmente ele perdeu ali a primeira wave, né, cara? O push da rota, né? Vou perdendo o push da rota. Mas ele vai dar a volta por cima, cara. Eu acho, né? Não sei. Toma. Ih, cara. Tá, pra você que... Beleza. Vamos analisando o que tá acontecendo, cara. É bem natural a Trox tomar pressão do Jace, porque é uma rota desfavorável. Na real, é quase que natural o Jace pressionar qualquer coisa no top, porque esse boneco é estúpido. Mas... Mas é isso, velho. O que é isso, cara? Ficou um por um, né? Ficou um por um. Mas ele vai perder alguns minions pra torre. Vai perder alguns minions pra torre. Mas tá de boa. Perdeu um outro minion pra torre, mas tá de boa. Gastou o TP. É, não foi tão bom. Mas poderia ter sido bem pior, cara. O Jace também gastou TP. Ficou TP pro TP. Elas por elas. Não acontece nada feijoada, né, velho? Nice. Bombou muito. Mano, olha a vida também. A Trox não é uma bonequinha estúpida, mano. Acertou-lhe o W. Só dá-lhe, velho. Vai ter o Q em breve. Ele não conseguiu acertar o Q. Na real, tipo, acho que a Trox tá até ok agora, né, velho? Ele já foi muito mais roubado, né? Sejamos sinceros, vai. A Trox já foi um monstro muito mais terrível do que é hoje em dia. E agora a Rota já tá bem de boa pra Trox, tá vendo? Ele não gastou o E ali. Não tinha porque ele gastar. Então ele segurou. Ficou lá. Não tem porque gastar. Não gasto. É interessante, tá vendo? Ele só... Ele só... Praticamente, basicamente, ele só gasta o E quando ele tem quase certeza que vai acertar o Jace, né, cara? Mas, do contrário, não tem porque gastar o E. Errado não tá. Viu? Quando ele sabe que vai acertar, ele gasta. Senão, não. Já vai quebrar a pink ali do Jacezão da massa. Dale. E vai farmando. Não quero nem saber, velho. Não quero nem saber. Pois é, lembrando que eu vou deixar a lista dos melhores top 1 com cada campeão da top lane pra vocês aí nos comentários, tá bom? Então, tipo, vocês podem dar uma... Dê uma olhadinha lá depois. E é isso aí. Não há muito o que ser falado. Lembrando que ele já conseguiu forçar o B do Jacez. Então o Jacez vai conseguir... Vai perder alguns minions. Beleza. E... E agora ele vai dar B com a IV setada. Então ele deu o B no momento mais propício a dar B, tá ligado? Então ele não perdeu absolutamente nada. Então isso foi muito bom pra ele. Muito bom mesmo, cara. Agora ele já tá indo... Já tá indo em direção ao top. Tranquilaço, lindo e pleno. Aquela aceleration aqui. Nice. Já insta-flashou, cara. Esse cara é bom, velho. Esse cara é bom. O Wzinho. O segredo... Ih, pegou. Pegou. Dale. Toma ali. Toma ali, parceria. Falando que a ult dá movimento speed, tá bom? E dá dama de ataque extra. Se eu não me engano. Dá dama de ataque extra, sim. Tá. Então por isso que ele ultou, né? Se você for achar, por que ele ultou, se que era a cara assim... Não, porque ele já quis garantir a kill, tá ligado? Ele já ultou insta. E já foi pra doideira. Né? Oxe, gatos. O que a galera tem muito isso de... Ah, mas... É pra ressuscitar. Não. Garante a kill também. Vai tentar pegar uma barrigoda? Então é que ele vai tomar o EQ do Jace, né, velho? Beleza. Vai voltar pra rota? Tá com o martelo ali. Ele vai ficar no matinho, cara. Pelo menos que ele tá de eletrocutar, tá, rapaziada? Ih, pegou. Ih, pegou. Toma ali. Mano. O Jace fidado aí. Agora o time dele fez a festa ali. Dale. Mano, o Jace, desculpa. O Aatrox fidado, cara. Fidado não, né, velho? Mas sei lá. Tipo, Aatrox depois do level 5. Se pegou o W, brother, tu mata. Só é muito difícil jogar com esse boneco early game. Tem no earlyzinho, tá ligado? Mas depois vai ficando mais tranquilo. Wavezinho acertada. Vai dar um B. Tá com duas kills capitalizar. Tá com duas kills. Vai capitalizar o gold agora. Já vai fechar de cara o... Já o Yomus? Fechou já de cara ali o Yomus. Dale, velho. Tá armando muito bem também. Vale ressaltar isso. Acho interessante essa build de Yomus, né, cara? Eu achei interessante. Não sei vocês, mas eu achei bem legal. Legal. Nem tem pra onde o Jace correr, amigão. Aquele abraço já, Jacezão. Opa. Faltou um pouquinho de... Faltou esticar o braço um pouquinho mais. Dava bom, hein, velho? Toma ali. Dava. Toma ali. Tá vendo? Ele só usa o eco quando ele tem certeza que vai acertar, cara. O que ele acha, né, que ele vai acertar no caso, né? Vamos vendo aqui o que vai rolar. Lembrando que ele já tem TP, então quer dizer que o Jace também já tem TP, né? Então provavelmente o Jace deve dar TP pra voltar pra rota, porque a Wave está bem avançada. Ele já estava verificado aqui no Aralto. Acho que ele foi mais verificar se ninguém estava fazendo, né? Não entendi muito essa rotação não, sendo sincero. Ah, o Dragzão ronfando lá. Está indo em direção ao Drag. Ah, o Dragzão ronfando lá. 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 Mas ele tem flash. Vivão e viveram, parceria. Dale. Aquele abraço, meu brother Já deu o TP pra ir pra rota Repara que ele comprou durante o TP, tá vendo? A gente comprou a gemma ardente E duas espadas longas Me, coitado do Jace Flashou o quê? Não, QE na real, não ia precisar do flash Vai sim Tá morto, chefia Guardou o flash pro momento exato, cara Que gameplay digna Do top 1, do melhor time do mundo, cara Completamente digna, velho Completamente digna, velho Agora vai cacepando a torre aqui, como dá, velho Não quer nem saber de brincadeirinhas No brincadeirinhas, cara Repara que ele não levou a torre ainda, tá vendo? Tá deixando perder o máximo de milion possível Porque tudo isso aí ele tá negando farm e experiência, gold E tudo pra Pro Jace Primeiro que a torre tá quase sendo Quase caindo Levou a torre E agora matou o Jace Dá-lhe, meu brother Tranquilaço, velho Coitado do Jace, velho Com muita certeza esse Jace dormiu Pensando no esquezão que ele tomou do Do cão, velho E o cão não tá pra brincadeiras Toma Cara, o dano, velho Do Atrox é surreal, velho Sério Não dá, cara Só que o boneco tá bem nefado Em relação ao que ele já foi um dia Nossa, ele conseguiu dar o E no W da ataria Acabou errando o W Nossa Ai Nossa Seu na agulha, cara Seu na Na ponta da tristeza, velho Quase deu muito ruim, velho Por muito pouco, velho Opa Toma Aí você ainda usa o W Tem o último Q Toma, ali Cara, eu fui jogar de Atrox e eu fiquei perdidinho, cara E quando eu podia usar o Q Quando não, tá ligado Aliás, quando eu devia usar o E Quando eu não devia usar o E Cara, não é fácil, velho Não é fácil Tomar essas decisões Se você jogar de Atrox Tá, o Atrox e o boneco ele é forte, tá ligado Então tipo, você sempre vai dar dano Mas se você tomar as decisões completamente certinhas Que nem ele tá tomando, cara Difícil, brother It's very hard, velho Toma ali Toma ali Toma ali Ah, mano O Grêmio tá encaminhado O malucão tá com a faca e o queijo na mão E é isso aí Ah, provavelmente deve ser FF Se pá, velho Os caras não vão jogar isso aqui Um cara enorme assim, velho O Z também tá forte Ah, não sei, velho Eles podem tentar jogar, talvez Nossa, que dano, cara Tá maluco, velho Triple kill Triple kill, parceria Triple kill não, né Desculpa, velho Foi Triple Triple O time dele, né Ele não deu triple kill Mas três pessoas morreram Aquele bom e velho abraço Né, cara E o time inimigo acabou dando FF Ah Surpresa eu não tô, velho Acho que vocês também não Meus amigos Lembrando aí Não se esqueçam de deixar aquele like Zão babo no canal Comentem o que vocês querem Nos próximos vídeos Não esqueçam de se inscrever Tamo junto, meus amigos Assista os outros vídeos Botãozinho pra se inscrever ao lado É nóis E os meus mais sinceros E singelos Vá Irmão